Somos a família 101 Coelhinhos. Somos recém-designers e amantes de coelhos e partilhamos a nossa história enquanto criadores responsáveis. Partilhamos o nosso amor pela jardinagem com o desejo de nos tornarmos autossustentáveis na nossa terra. Reciclamos e reutilizamos poupando ao máximo para a proteção do meio ambiente. Confira dicas criativas aqui no nosso canal e também no link das nossas redes sociais em baixo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal 101 Coelhinhos. Hoje vou-vos ensinar a fazer estas guloseimas saudáveis para os coelhinhos. Elas são feitas a partir do resto do feno, o pó que fica no fundo do saco do feno. Vamos reutilizar isso para fazer estas guloseimas saudáveis para os coelhos, muito boas para coelhinhos que não gostam de feno, assim conseguem comer algum feno e também são bons para exercitar os dentes, pois estas guloseimas são bastante durinhas e boas para eles roerem. Não precisar então de pó do feno, normalmente no fundo do saco do feno contém bastante pó e eu reservo sempre nesta caixinha. Podem também optar por colocar o feno e o pó do feno numa misturadora para ficar ralado. Isto é opcional, eu optei por ter fruta desidratada e vão precisar também de uma banana, de água, de um garfo, de um lápis e de um prato. Vão começar por pegar num monte de feno e vão colocar um pouco de água para amolecer o feno e conseguirem manipular formando estas bolinhas que eu mostrei no início do vídeo. Esta parte também é opcional, mas para facilitar e envolver todo o feno, eu utilizei um pedaço de banana. A banana vai ajudar a manter aquele formato redondinho, mas conseguem fazer este processo utilizando apenas o feno e a água. Vão começando então a misturar todo o feno com a banana e a água, vão fazendo o formato redondo de uma bolinha ou o formato que vocês pretenderem. Nesta parte tem que ter um bocadinho de paciência, demora um pouco até ficar uma bolinha perfeita, mas no final ela fica uma bolinha. Podem optar por fazer uma perfuração para mais tarde poderem fazer brinquedos para coelhos utilizando estas bolinhas de feno. Irei mostrar como fazer brinquedos para coelhos utilizando estas bolinhas de feno num próximo vídeo. Optei também por juntar fruta desidratada, no meu caso eu tenho morango e maçã desidratada. Juntei ao feno, juntei também a banana e a água e basicamente repeti o mesmo processo, fazendo então a forma de uma bolinha e no meio tem a fruta desidratada. É um toque especial para os coelhinhos e eles adoraram. Para além destas bolinhas optei também por fazer brinquedos. Por experimentar fazer um formato diferente. Portanto eu fiz o formato de uma bolinha e depois espalmei. Poderia deixar assim, mas optei por fazer uma espécie de quadradinho e achei que ficou bastante engraçado e diferente. Repeti exatamente o mesmo processo e optei por colocar um morango desidratado neste formato de quadrado. Coloquei no meio para dar um toque especial neste pedacinho também. Para finalizar vão agora colocar todos os pedacinhos de guloseima que fizeram num prato para poder desidratar todos os pedacinhos. A este ponto eles ainda estão crus, estão bastante molhadinhos e agora vamos ter que colocar no microondas para toda esta água sair e eles ficarem bastante durinhos. Para isso colocam a 700 watts 4 minutos no microondas. E desta forma tem as vossas guloseimas prontas, elas estão bastante duras e rígidas, estão completamente secas e é assim que devem estar. Se no vosso microondas vocês retiram após os 4 minutos ainda quando tiver água, vocês tocam e veem que não está duro, coloquem outra vez dentro do microondas e virem ao contrário os pedaços para eles poderem desidratar de ambos os lados. Este é o resultado final. Quero agradecer à Clarinha DSQ por partilhar tanto amor lá na página do Instagram 101 Cunhinhos. Vão lá ver e sigam-na! Espero que tenham gostado deste vídeo, espero que o vídeo tenha sido útil. Se gostaram e experimentarem fazer estas guloseimas, por favor, mandem fotografias através da nossa página do Instagram. 101 Cunhinhos, eu vou adorar ver, vou partilhar lá no story as fotografias que vocês mandarem, caso vocês queiram. E espero que os vossos coelhinhos gostem bastante destas guloseimas, porque a minha Alice adorou. E vou fazer um vídeo, então, a mostrar como fazer brinquedos utilizando estas guloseimas. Qualquer dúvida que tenham, é só comentar aí embaixo se eu respondo a todos os comentários. E vemos no próximo vídeo!